...como bem, com a opinião do CD de treino em matemática, que é a escola básica. Uma ideia sumamente grande na nossa próxima lugar, para nós entrevistar a Marjan Tawata com a opinião de ideia aqui. Marjan, eu vou dizer que nós me interagirem. Marjan, eu vou dizer que é o CD, como eu vou dizer que é a ideia aqui? É a minha outra criança, é aquilo que eu falo, que é a comunidade de Guarçou. É a minha outra criança, é um programa que eu compito, que eu vou dizer que é a comunidade de Guarçou com a opinião de Guarçou, com a opinião de Guarçou. Isso é a minha outra criança. E está muito fácil para você pôr atrás essa ideia aqui? Olha aqui, eu fiz um dificuldade na minha outra criança. Ok, está para ti, gente que começou esse tempo para pensar com ele, ele é o resultado, ele é a ajuda que eu me encontrei que está muito fácil. Você disse que está muito fácil, você sabe que está muito fácil? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Eu e também avo, por assim, me está pensando em um bocadinho. Antes de ir para muito tempo, quanto há? Pois é, tudo é nada, por isso. Há uns 600 milhões de produtores que têm de refrescar a memória. Ah, quer dizer. Por isso, eu vou ter algo maravilhoso. Antes de ir para isso, você não é uma poragem de ir para a gente? Pois é, tem 28 flores que eu tenho que trabalhar aqui, somente na mesa caminhada. Por assim, pensar em expandir também a localidade de programação. Para as pessoas desejarem algum mês para propostar seu voto, eu posso? Claro, claro. Então, quando está em abril, eu vou? Pai, eu vou dar 6, 7, 4, 7, 7, 8. Ok. Você sabe uma maneira que eu acertar a mim, porque era bem para mim decidir que eu ia fazer os embaracos, ou nada, senão que tem ainda de insimilar o seu bumbinho, no meu mercado. Então, eu vou ir para o seu lugar para que o meu preço dele. Agora, o que eu tenho que estar agora, eu vou fazer o meu mês, e eu tenho que estar aqui no meu bumbinho, para cumprir com seus ideios, e qual é o que eu tenho para mim é a casa? Eu enseveli, eu estou comendo a meu mês, porque, eu vou entrar sem o meu mês para comprar, é porque eu tenho aqui, eu soube, e eu estou comendo a meu mês para o seu produk, e o preço de um mês para que eu tenha, mas quando eu sou tua amado de cima, quando eu tenho trabalho com um grupo de profissionais, como eu fui desfórdilado, de mim vendedor, que eu tenho que ser rendido com 61, mas em próximo no final entregou a oportunidade do que Então como vocês estão usando a sua compra de uma espécie, e vocês podem ter uma vez que vocês usam, vocês podem ter usado o tipo de espécie de masca que vocês vão fazer. Obrigado, senhor. E assim vocês podem ter o margem, não?